Amigos e amigas do canal Fama e Festa, obrigado a você que chegou em mais um vídeo. Esse é o canal Fama e Festa. Eu sou Jonathan Guilherme e você é bem-vindo aqui no canal. Roda a vinheta e a gente te artiga pra falar. O país que respira política. O país que sente a necessidade a todo instante de estar falando de política. Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, é só o que se fala nas redes sociais. Esse é o tema mais falado na NERTE ultimamente. Olha, salário mínimo proposto por Bolsonaro e salário mínimo proposto por Lula. Dois salários diferentes, tá? Tem uma divergência aí, um valor aí simbólico, praticamente divergente do outro. O salário mínimo proposto em MP por Bolsonaro para vigorar a partir de 1º de janeiro é de R$ 1.302. Gostou do valor? R$ 1.302,00 para vigorar a partir de 1º de janeiro, publicado em MP. A gente lembra que o Lula, através do senador Wellington Dias do PT, ele que coordena a equipe de transição do Lula, publicou uma proposta de R$ 1.320,00, R$ 18,00 de diferença. Qual o salário mínimo que você acha que vai prevalecer? Salário Bolsonaro ou salário Lula? Independente de qual seja, a gente sabe que vai ter esse aumento. R$ 1.302,00 proposto por Bolsonaro ou R$ 1.320,00 proposto por Lula? Mas na sua opinião, qual o próximo salário mínimo para 2023? Salário Bolsonaro ou salário Lula? Qual o salário que você acha que vai vigorar a partir de 1º de janeiro? Deixa eu te fazer outra pergunta também. Você vive de um salário mínimo? A gente que vive com um salário mínimo aqui no país, aqui no Brasil, tem uma dificuldade imensa. Vai no supermercado, depois tem que pagar a conta de água, conta de energia. Se tem criança em escola particular, aí não dá, aí não tem como. E aí o salário subindo, tem aquele suspense. Será que vai subir tudo no dia seguinte, na semana seguinte? Será que dá para ir ao supermercado, abastecer, pagar energia e pagar água? Será que vai subir tudo? O que é que você acha? Permanece as coisas como estão ou vai subir tudo novamente? Deixa a sua opinião também. É muito importante a sua opinião. Claro que uma opinião respeitosa, uma opinião que não desrespeite ninguém aqui dentro, tá? Nos comentários. O canal é para isso, para a gente ter a opinião de cada um de uma forma respeitosa. A você que caiu de bandeja aqui no canal, peço que já se inscreva. Ative o sininho das notificações para estar acompanhando sempre vídeos recentes. A você que já é inscrito, muito obrigado por estar acompanhando. Não esquece de deixar o like. E claro, assim você ajuda ao canal no crescimento. Obrigado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo no canal Fama e Festa. Até a próxima.